Uma boa bifana tem de ser picante, nisso todos concordam. E na festa onde ela é rainha, quem a visita não lhe consegue resistir. Claro, se é bifana, é bifana, não é? O que é que uma boa bifana tem que ter? Olha, picante, mas se tiver muito despolado, que eu não gosto. Tem que ter na medida certa? Claro. É preciso estar bem feita, bem temperada. Quando digo tempero, é o tempero para toda a gente poder comer. Quando digo toda a gente comer, é miúdos e graúdos. O arainho de Oliveira do Douro recebeu a oitava edição da festa da bifana e os responsáveis das tasquinhas não revelaram o segredo do ex-libris da festa. O segredo disso tem que ser com o cozinheiro, que eu não estou nessa área, não percebo nada, mas toda a gente de Gaba às bifanas no Jerbide e do nosso diretor, que é do José Salvador. Nós o ano passado batemos o recorde, vendemos mais 2 mil, portanto podemos dizer que aqui esta barraca é a capital da bifana verdadeiramente. Este ano o cartaz contou com nomes como iniciadores Mónica Sintra e Batida de Coco, mas acima de tudo esta festa é uma forma de angariação de fundos importante para as coletividades da região. Precisamos de fundos para realizar certas atividades, para manter a sede, etc. E portanto esta festa possibilita-nos isso. Além de possibilitar uma oportunidade educativa aos jovens, eles trabalham para os objetivos deles, estamos daqui com o acordo deles, porque nós decidimos tudo por meio democrático e portanto é um bocado nesse modelo que estamos aqui. Nós vimos cá para representar a nossa coletividade com muito gosto e com muito orgulho. O Jerbide é das poucas coletividades que está há 18 anos que se tem vindo a efetuar a bifana. Temos tido esse privilégio, temos gastado todos os anos. Sentimos que é uma grande ajuda para toda a gente, principalmente falando por nossa parte, é uma grande ajuda para o arranque da nova época, apesar de ser 3 dias loucos, mas no fim é recompensante. A escolha da Tasquinha pode parecer uma decisão difícil, mas há quem decida não escolher. Tenho conhecimento das barracas todas que conheço aqui, são todas do Olho Beirador. Faço questão de acompanhar as barracas todas. Não me diga que comem uma bifana em cada uma. Mais que isso, mais que isso. A oitava edição terminou, mas já há quem pense em fazer o gosto ao dente no próximo ano. A oitava edição terminou.